Mega Ré faz parte da identidade de muitas mulheres. Faz parte da minha, talvez da sua. Em busca dos cabelos dos sonhos. Uma cliente um dia me disse, se Deus não deu, a gente bota. Pois é, assim como eu e talvez como você, Tuca, uma adepta do Mega Ré, usou durante 20 anos ininterruptos. Ter os cabelos longos cacheados já fazia parte da sua identidade. Agora, ela resolveu mudar e experimentar usar o cabelo crespo natural, sem química. Talvez porque agora é moda. Ou talvez porque, por tanto tempo de uso, tenha prejudicado o seu cabelo natural. Especialmente a frente. A frente que se debilitou por ser a mais frágil. Mas não vamos colocar a culpa só no Mega Ré. Ah não, vou defender aqui o meu peixe. Tenha paciência, né? Tenha o alisante também. Alisante e Mega Ré pode não ser uma boa combinação. Duas fortes agressões ao couro cabeludo e às vezes, no mesmo dia. E isso às vezes não dá certo. Mas enfim, será que depois de 20 anos usando o Mega Ré, Tuca vai deixar de usar assim, simplesmente? Você deixaria? Eu acho que ela cansou. Será? Ou quem sabe, quando o cabelo ficar mais forte, ela voltará a usar. Bom, se mudar de ideia, é só me procurar. Sou a Luz Maria, Mega Ré, está vendo cabelos naturais, faço alongamento, perucas, tic-tacs, etc, etc, etc. Essa aqui é Tuca. Olá, Tuca, tudo bem? Tudo, tudo bem. Obrigada. Tuca, você tem certeza que vai tirar todo esse cabelo e não vai colocar mais? Tenho, absoluta. Porque é assim, eu... Ah não, eu tô... Sabe, eu quero meu cabelo mesmo natural agora. Eu vou dar uma pausa. Vou dar uma pausa porque tem 20 anos que eu coloco o Mega e... 20 anos que você coloca o Mega Ré e sem pausa nenhuma? Sem pausa, eu tiro, só fica 2, 3 dias, coloco o façualizado, aí coloco outra vez. Então, é assim, eu não deixo o cabelo 1, 2, 3 semanas ou mais, só 3, 4 dias é muito pouco. E aí resolvi mesmo tirar o Mega e cortar o cabelo bem curtinho. Então, tá bom, Tuca, então vamos começar, né, tirar o seu Mega, tá bom? Tá bom. A senhorita Tuca que vai fazer o novo cabelo, esse é o cabelo dela natural. Como ficou? E aí, dá triste o que eu quero? Ah, quer dizer, tô me achando meio estranha. Mas triste não tô, eu tô decidida, mas... Tem que fazer essa mudança. Será que você vai acostumar? Deus queira, mas se não acostumar, tem a senhora Dona Maria de Lourdes, né, que pode me resolver o meu problema. Isso é verdade. Seu cabeça tá grande até, ó. Vai ficar bem legal. Ela também tá na dúvida se faz um permanente ou se corta baixinho. Amanhã que a gente vai saber. Vai saber, né? Se ela vai fazer um permanente, se vai cortar baixinho. Amanhã que a gente vai ter a certeza disso aí. Logo um look de Tuca, por enquanto, até cortar o cabelo. Até amanhã. Até amanhã. É um truque. Ela já tá vindo de truque. Então até amanhã. É, o primeiro passo foi dado. Tiramos o Mega Hair. Vamos ver essa coragem toda no próximo vídeo. A gente se vê. Até a próxima.